Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com mais um personagem e esse personagem ele veio do canal Palpite da Mineirinha, ela me pediu o Brutos da turma do Popeye, né, que tem o Popeye e a Olivia então ela me pediu o Bruto, então estou chegando aqui pessoal, chegou a vez do Bruto, né, do personagem Bruto aqui, ó, aqui, os detalhes do Bruto, a roupa foi pintada no boneco, tá, a calça, né, a calça dele esse detalhe aqui tudo foi no corpo do boneco, não tem detalhe fora a parte, aqui, ó, sapatinho, sapato dele, né, calça, ó, articulado aqui, ó, articulado aqui no pezinho, aqui, ó, no pé, ó, no joelho, na cintura, no ombro, no cotovelo, né, na mãozinha na cabeça também, ó, cabeça mexe aqui atrás, normal então está aqui o Bruto, ó, a cara do, a cara do cara do Brutos, né aqui, ó então está aqui, espero que goste e você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal, então se inscreva no meu canal, compartilhe geral deixa aquele like, não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar e vocês não se preocupem com os pedidos, está tudo marcado aqui, tá, pessoal, no caderno eu não estou, eu não estou esquecida e vou logo, logo virei com mais vídeo, tá, com os personagens de vocês então é isso aí, fiquem com Deus a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir fui